Tiaguinho e Fernanda Souza estão juntos novamente, acabaram reatando o seu relacionamento depois de tanto tempo? E presta só atenção na grande polêmica que acabou acontecendo depois que essa notícia acabou sendo exposta. E você não deve estar entendendo nada do que eu estou falando ou do que está acontecendo, já que quem acompanha o Tiaguinho e a Fernanda Souza sabe que tanto ele quanto a Fernanda Souza estão em um relacionamento sério há muito tempo também. E do nada aparece a notícia que os dois reataram o seu relacionamento? Pois é, é uma grande confusão realmente. Acontece que a vidente Vandinha gerou uma grande polêmica e controvérsia ao afirmar que os dois irão reatar sim o relacionamento deles. E é claro que esse vídeo é só para quem acredita nesse lance de vidência de pessoas que preveem o futuro, gente. A Vandinha afirmou que o Tiaguinho e a Fernanda Souza possuem missões em vida e que por isso eles irão ter que voltar a se relacionar. A Vandinha afirma que a Fernanda até mesmo deixou de viver a própria vida para viver com mais intensidade esse relacionamento dela com o Tiaguinho. Porque ela realmente amava, realmente se dedicava e tudo que ela fazia por ela e pelo Tiaguinho, pelo relacionamento deles, era tudo por amor. Só que quem não gostou nem um pouco dessa previsão aí, dessa visão da vidente Chaline, foram os seguidores que acharam uma total falta de respeito com os famosos, já que eles estão em outros relacionamentos e muito felizes. E essa é a pergunta que eu te faço para o final desse vídeo. O que você achou aí dessa previsão que a Vandinha acabou fazendo para o ex-casal? Realmente, será que foi uma grande falta de respeito? Ou será, para você que acredita, você acha que isso vai acabar acontecendo? Os dois vão voltar? Então, vamos lá.